E mais uma vez, o vôlei de Gaspar se destaca no estado. O jovem João Henrique Rodrigues recebeu a notícia que muitos jovens que se dedicam ao esporte desejam. Ele foi convocado para a seleção catarinense de vôleibol e irá disputar o Campeonato Brasileiro Infantil Masculino Sub-16 em dezembro. Estava treinando, na verdade, fui jogar na areia no João de Santos e do nada veio uma mensagem no meu celular, fui ver a lista da seleção e estava lá meu nome, fiquei muito feliz. Como eu falei para os meus amigos, fui convocado e foi assim. O jovem de apenas 15 anos se emociona ao falar sobre essa nova conquista, principalmente sobre as dificuldades que encontra pelo caminho, como lidar com o tempo longe dos familiares e amigos. Eu fiquei muito feliz e foi uma alegria imensa, porque desde os 11 anos treinando e saindo todos os sinais de semana, deixar a família de lado para ir jogar fora, ficar uma semana fora, dependendo da competição. E assim, é muito difícil para deixar a família de lado e jogar fora. É uma coisa que mexe bastante contigo, te emociona muito então. É ruim deixar a família de lado para ir jogar, ficar muito tempo fora. João é natural de Gaspar e estuda na escola Frego do Fredo. Foi lá que começou a treinar, aos 11 anos de idade. Logo ele se destacou e aos 12 anos começou a competir. De lá para cá, concilia a rotina de treinos com os estudos. Treino desde os 11 anos, assim, nas categorias, assim, bem pequeno. E fui subindo de idade e o professor foi gostando e foi me trazendo para as categorias de cima para jogar, junto com os mais velhos. No começo eu estudava tarde, né? E treinava já, depois que terminava a aula, já ia direto para o treino treinado até as seis e meia. Era segunda, as quartas e sextas. Daí, depois de um ano, os treinos mudaram para todos os dias, segunda a sexta, das cinco e meia às sete e meia no João dos Santos. Agora, ele se prepara para o Campeonato Brasileiro, que acontece entre os dias 3 e 8 de dezembro, na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. Ele se apresentará para a seleção catarinense nesta quinta-feira, dia 30 de novembro. A gente vai quinta à tarde, tem apresentação no Colégio de Cultura em Brusque. E daí a gente vai treinar quinta, sexta e sábado. E domingo a gente vai viajar para o Rio de Janeiro, Saquarema. Quando questionado sobre as expectativas para o futuro, o jovem é confiante e já pensa na seleção brasileira. Pretendo seguir, assim, por um bom tempo, assim, até se ver que vai dar alguma coisa, vou continuar, vou batalhar forte. E se ver que não dá cabeça erguida e, né, continuar a vida. E ir para a seleção, ser convocado entre os 12, eu sabia que eu ia ter que batalhar muito para conseguir essa vaga. E você sonha com uma seleção brasileira, quem sabe? Sonho, sonho, claro. É lá onde a vitrine, lá vai ser a vitrine, né, lá no Rio de Janeiro vai ser a vitrine onde estão os treinadores olhando tudo. E daí tem que jogar bem lá para tentar uma vaguinha na seleção, né. Música Música